Um único erro pode transformar nossas vidas e mudar a perspectiva das pessoas sobre nós. Até mesmo um diamante pode ser corrompido e até mesmo na lama se acha diamantes. Não devemos mudar quem somos por ninguém. Rissoka é o diamante e a lama. Os dois lados da moeda e pouco sabemos do que move as engrenagens de suas motivações, mas o que poucos sabem é que existe um fragmento do seu passado pouco explorado. Em um dia distante, quando um prodígio semi-morto foi achado na rua e treinado no uso do NEM. Quer saber a história do passado da Rissoka? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo a história do passado da Rissoka. Um one shot feito pelo criador de Tokyo Ghoul e que o Togashi gostou bastante. Disse que um dia talvez contaria um pouco mais do passado longínquo se conectando a esta história. Tem muita coisa interessante como o Rissoka aprendeu o uso do NEM. Mostrando que ele realmente é um prodígio. E essas facetas malucas que somente esse personagem consegue mostrar para a gente. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Mas é claro que se você é novo no canal, aproveita para se inscrever em um escritão magnático e dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, o passado da Rissoka. Nossa história começa em Glengasland, a capital da luxúria. Uma cidade na parte norte dos Estados Unidos da Saherta, no continente de Urbien. A nordeste da cidade de York, New. Por vários anos, esta área era coberta apenas por montanhas de terra vermelha e era muito pobre. Mas uma tribo de imigrantes, a caravana Glenn, descobriu um recurso precioso de gás natural entre estas montanhas. E se estabeleceu perto desses depósitos de gás e com isso abandonaram seu estilo de vida nômade secular. Nos anos seguintes, muitas pessoas vieram em busca desse gás. Mas ocasionalmente as reservas de gás se esgotaram e o clã Glenn, enriquecendo pela administração desse precioso recurso, mudou o foco de seus negócios para o gerenciamento de cassinos. Hotéis foram construídos ao lado desses cassinos, competindo entre si para atrair convidados de todo mundo. E com esse grande movimento surgindo, não demorou para a cidade começar a atrair os melhores mágicos e artistas para darem seus shows. Consequentemente, o show Business se tornou a marca registrada e símbolo desta cidade. E é em Glenn Gasland que encontramos um jovem Rissoka, ainda adolescente, no chão, semi-morto, mas ainda respirando, espancado por bandidos. Uma nova trupe de artistas que chegava para mostrar os seus shows, acaba encontrando o jovem ainda respirando, mas muito machucado. O líder dessa trupe era Moritonio, mestre de cerimônias da trupe Moritonio. As acrobacias de Moritonio eram lindares e confundiam muito o público. E agora ele tem a oportunidade de se apresentar no Bar Jack, um dos principais hotéis da cidade. E Moritonio pergunta a Rissoka se ele é capaz de realizar algum tipo de truque de mágica. Rissoka mostra ao mago um truque fantástico, surpreendendo ele, fazendo uma observação de que aquele menino tinha muito mais talento do que ele. Moritonio incentiva Rissoka a aprimorar mais o seu talento para o show. A Baki, a intérprete de Moritonio, avisa que Rissoka pode ter um passado misterioso, visto que ele acabou de ser encontrado na estrada. E os outros membros da trupe também não gostaram nada da ideia de Rissoka se juntar a eles. Ele era estranho e seu olhar era mais afiado do que qualquer lâmina. Mesmo assim, Rissoka acabou sendo adotado e entrando nesta trupe e começou a ensaiar para os shows. Um dia, a Baki e Moritonio estavam caminhando pelo mercado local, onde vem a foto de um serial killer famoso que esmaga suas vítimas até a morte. Seu nome era John Doe. Embora a forma dos assassinatos seja consistente, o rosto do assassino sempre mudava, levando ele a ser chamado de John Doe, o homem das 100 faces. John Doe adora atenção, por isso ele permite ser registrado pela vigilância sempre que faz uma nova vítima. Quando eles retornam para o seu local de treinamento, descobrem que o malabarista acabou se machucando, tornando ele incapaz de atuar. E Rissoka se oferece para fazer o ato por ele, pois havia visto todos os movimentos, mostrando sua extraordinária destreza e aprendizado. Um dos atores ficou enciumado com essa ascensão de Rissoka. Seu nome era Yassuda e ele jura para si mesmo que as coisas não seriam tão fáceis assim para o novato Rissoka. Durante a performance, Yassuda joga os bastões de malabarismo de uma maneira completamente estranha e proposital que seria quase impossível de dominá-los. Mas Rissoka consegue pegá-los e após isso, Yassuda acaba deixando a trupe. Os outros artistas começaram a ensaiar em segredo para evitar que Rissoka aprendesse as suas técnicas. Rissoka era um gênio em aprender as coisas fácil e rapidamente. Um verdadeiro prodígio no meio de uma cidade que engole pessoas. Ninguém conseguia entender como um jovem daqueles vivia nas ruas e sozinho. Ele poderia ser o que quisesse, mas para Rissoka ainda não havia surgido algo que fizesse ferver o seu sangue. Levaria anos até ele descobrir que sua sede por lutas que poderiam ceifar a sua vida era o que motivava ele. Por enquanto, ele só queria se divertir. Um dia Rissoka percebe um movimento estranho em torno de Moritonio. Surpresa em como o jovem conseguiu notar aquilo, Moritonio lhe explica o que é aura e começa a ensinar Rissoka o básico no uso do Nen. Moritonio é um transmutador e ao dar propriedades magnéticas a sua aura, ele consegue fazê-la reagir a placas de aço que estão nas suas botas. Moritonio pode andar em superfícies verticais e ficar de pé no teto. O campo magnético pode causar a atração de objetos metálicos e usar isso para pegar celular do público, por exemplo. Essa é uma habilidade que ele usou para fazer seu truque de mágica mais famoso. A Bach revela que é a única da trupe que conseguiu aprender a utilizar o Nen. E ela conta que no passado Moritonio tentou ser um caçador licenciado, mas foi reprovado no difícil exame de caçadores. Que inclusive, nesse que Moritonio participou, apenas uma pessoa havia conseguido passar. Depois disso, ele desanimou completamente de refazer o exame novamente. Mas ela acredita que ele ensina o Nen para ter um aluno que possa passar no exame que ele não conseguiu mais. Fato interessante é que a descrição desse exame Hunter bate com o exame em que Jim Freaks foi aprovado. Mas não sabemos se foi Jim realmente que estava no exame de Moritonio. A história nos dá pistas, mas deixa a questão em aberto. Pois não sabemos quando o Moritonio fez o seu exame, nem mesmo se ele já sabia utilizar o Nen quando aconteceu. Mas uma coisa é certa e reforça muito ser Jim Freaks. É que o talento do homem que passou no teste era tal que custou a Moritonio a sua motivação para refazer o exame Hunter. Por fim, a Baki declara que ela se tornará uma caçadora licenciada. E Hisoka, que estava ali treinando, mostra todo o seu aprendizado incrivelmente rápido dos princípios básicos do Nen. Algo que normalmente levaria um ano para se aprender. Ele aprendeu em minutos. Moritonio então faz a Hisoka o teste para determinar o seu tipo de Nen. Que acaba sendo também transmutação, assim como o do seu mestre. E algum tempo depois vemos a Baki que se perde durante uma viagem de compras na cidade. E acaba sendo abordada por um homem que ela acredita ser o próprio serial killer John Doe. Ele tenta matá-lo, mas ela tenta revidar com Nen. E descobre que o homem também é capaz de utilizar a sua aura. Ele quase mata a Baki, mas Hisoka a salva cortando o olho do serial killer e consegue expulsá-lo. Hisoka nota que ele sente que realmente não machucou John Doe como se ele tivesse cortado algo que parecia falso. Naquela noite, Hisoka toma banho e então começa a desenvolver a sua habilidade Nen. Nascia ali o seu Hatsu mais famoso. Alguns dias depois, Hisoka se apresenta no Royal Glen Hotel com a presença do chefe do clã. Glan, a autoridade máxima da cidade, da luxúria. E o chefe aplaude o ato, dando a trupe destaque mundial. E após o show fora do hotel, Hisoka se encontra com Moritonio sozinho e pensativo. Hisoka perspicaz havia notado algo que outros não viram e acusa Moritonio de ser o próprio John Doe. Ele aponta pele falsa no rosto de Moritonio e com isso o líder da trupe, não tendo como negar tal ato, conta mais das suas verdadeiras motivações. Ele sempre foi fascinado pela expressão de admiração no rosto dos outros. Por isso, ainda jovem, aprendeu a fazer truques de mágicas. No entanto, seu fascínio se desenvolveu para uma coisa mais mórbida. Ao ponto de ele matar a sua própria irmã e descobrir ali que as feições de alguém perto da morte eram as que traziam seu maior fascínio. A surpresa da luz da vida se esvaindo nos olhos de alguém era o que o motivava. Mais tarde, ele fundou uma trupe itinerante de artistas, mas nunca abandonou sua admiração pelo fascínio que a morte causava. E sempre depois de seus shows, acabava assassinando alguém, esmagando a pessoa até a sua morte com sua habilidade nem. Esta forma de matar era vista como sua assinatura. Esse era John Doe. E ele confessa para Hisoka ser sim o serial killer, mas Hisoka quer apenas lutar contra ele, já que Moritonio gosta de surpreender os outros que tentasse fazer isso com ele. Ali surgia uma pequena fagulha. Eles entraram em um duelo com Moritonio revelando como ele trocou os rostos com sua habilidade chamada Scarface. Ele pode aplicar a sua aura em um lenço normal e cobrir o seu rosto com ele. E assim assumir o rosto de qualquer pessoa que ele possa imaginar. Ele utiliza essa habilidade para esconder sua verdadeira identidade como assassino em série. Moritonio é um artista muito habilidoso que incorpora o seu nem em seu truque mais famoso. Mas ao lutar, ele utiliza muito do logro para acertar golpes repentinos no seu oponente desavisado. Ele é um usuário competente no uso do Enem e seus ensinamentos para Hisoka parecem ser os mesmos da escola Shigen Ryu de Isaac Netero. Durante a luta, Hisoka se sente como se estivesse sendo esmagado. Mas consegue usar o Gyo, algo que Moritonio não havia lhe ensinado ainda. E isto surpreende o assassino. Com isso, o prodígio conseguiu descobrir que duas barras magnéticas estavam esmagando seu corpo e foge a tempo. Moritonio então realiza sua caminhada aérea e usa a sua habilidade mais poderosa chamada Sangue Magnético. Onde ele pode transmutar a sua aura em pilares magnéticos de aço que se atraem fortemente. Seu uso principal claramente era para esmagar os seus oponentes e as suas vítimas. O que se tornou a sua forma principal de matar como sendo John Doe. Mas Hisoka consegue utilizar a sua nova habilidade nem para desviar das barras e com isso esmagar Moritonio. Ele revela que desenvolveu uma habilidade nova de transmutação que consegue assumir as propriedades da borracha e da goma. Inspirados no seu chiclete favorito, nascia ali o Band-Gam. E ele usou esta habilidade para fazer com que as barras voltassem para o seu dono, assim matando Moritonio no processo. E após a morte de seu mestre, Hisoka fez algo que foi nada mais do que um mero capricho. Como se ele imitasse aquele malabarismo que ele viu no começo de sua jornada. Antes de partir, Hisoka muda o rosto de Moritonio utilizando um lenço e sua aura para que seu mestre assumisse o mesmo rosto que ele tinha na noite em que atacou a Baki. O rosto de John Doe. Com um sorriso indecifrável, Hisoka parte da cidade e vai embora. Em outro lugar, a Baki se pergunta para onde Moritonio e Hisoka haviam ido e reclama que a comida logo vai esfriar. Então esta cena final, o capricho passageiro, foi essencialmente Hisoka sendo legal com a Baki. Pois ela não saberia quem John Doe realmente era. Hisoka flutua em mostrar um breve altruísmo enquanto ainda consegue ser egocêntrico. Ele pode naturalmente flutuar e navegar entre ser um antagonista, um aliado, um anti-herói, um anti-vilão. Ele é alguém com possibilidades infinitas de se contar histórias. Afinal, como ele mesmo diz, cada passo que damos altera o nosso destino. Os opostos se atraem, mas o que costumava ser valioso pode instantaneamente virar lixo. Amor e ódio são duas faces da mesma moeda. E eu estou em alunos. E essa é a história do passado de Hisoka. Bem legal, bem interessante ver que ele já era um cara completamente perturbado. Mas ainda descobrindo suas motivações. Dá para ver o quanto ele consegue assimilar as coisas rapidamente. Ao ler essa história, eu na hora me identifiquei com Gon e Kirua. Que são dois prodígios, dois gênios no uso do Ney. Mas Hisoka parece ser completamente insuperável na velocidade de aprendizado. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Compartilha com seus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Fui. Obrigado.